Olá, GFS Music, amigos para a senha, bora? Começou a sessão Show Baixado em Taoba E você é que vai comandar essa transição Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todos os dias, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Já conhece a minha lojinha lá no Instagram Catrita764 Vai lá, corre Ó, os bonezinhos, ó Personalizado Difícil demais te amar assim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Para não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida 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 Tua vida foi um beijo, quero ter você pra mim Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, a paixão que não tem fim Tua vida foi um beijo, quero ter você pra mim Tua vida foi um beijo, quero ter você pra mim Muito, muito obrigada E aguardo o seu canal Vai na lojinha Última saia apaga a luz